Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan concordaram em novas ações conjuntas na Síria, enquanto os conflitos sobem de intensidade na região da Idlib. As declarações dos presidentes da Rússia e da Turquia foram feitas durante uma visita à Efeira Aeroespacial Max 2019, perto de Moscou. Juntamente com o presidente da Turquia, delineamos medidas conjuntas adicionais para neutralizar os ninhos dos terroristas em Idlib e normalizar a situação lá e como resultado em toda a Síria. Baseamos-nos na inviolabilidade do princípio para proteger a soberania, independência e integridade territorial da Síria. Infelizmente, ataques contra civis reforçam a radicalização de certos grupos. As provocações do regime chegaram a um nível que representa o risco para as vidas dos nossos soldados que estão na região. Quer deixar claro que o nosso direito de autodefesa nos leva a que nos defendamos ao longo da nossa fronteira. E claro, devemos tomar as medidas necessárias no momento certo. Eu expressei pessoalmente a determinação do nosso país sobre esta questão ao meu querido amigo Putin. Na feira aeroespacial, Putin e Erdogan examinaram várias aeronaves russas, incluindo o novo caça SU-57. Mais de 800 empresas de países estrangeiros participaram na Max 2019. Moscou pretende reforçar as vendas de aeronaves fabricadas na Rússia.